Olha para o céu O céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha para o céu, meu amor